Pensamento do dia, com Fernando Fraga Olá telespectadores, muita paz e muita luz para todos que nos assistem em qualquer parte da cidade, da região, do Brasil e do mundo Porque esse programa, ele é levado ao ar por vários veículos de comunicação, além de internet, facebook, whatsapp Padre Edivaldo Lopes, nós estamos nos preparando para a missa especial do mês Eu gostaria que o senhor falasse desta missa, mas antes eu quero chamar a atenção de todos para a missa da lavagem das mãos Uma bênção de sorte e prosperidade estará nas suas mãos através da missa da lavagem das mãos Vá lavar, vá benzer suas mãos E atenção desempregados e desempregadas, levem a carteira profissional ou um documento com fotografia Nós vamos abrir a carteira na página da fotografia e nós vamos impor as mãos Deus vai abrir caminhos no meio da crise, como abriu um caminho no meio do mar vermelho para o seu povo passar Agora Padre Edivaldo, a missa em favor da libertação dos viciados dependentes vai ser muito forte Vai ser muito forte no mês de setembro, estaremos ajudando o maior número de famílias necessitadas Você tem alguém viciado na bebida, no jogo, nas drogas, nós vamos entregar a água benta da gruta milagrosa de mão em mão para todos E quando o viciado Padre Fernando beber desta água, o dependente beber, vai ser libertado e curado Ela vai ser consagrada especialmente para isso Para isso Muita gente vai beber a água benta, vai tomar nojo da bebida Exatamente Das drogas, enfim, do remédio, porque são muitas as dependências São muitas as dependências, esta água vai ser um santo remédio para a libertação e cura Marquem aí os dias e os horários, porque vai passar agora para você anotar e não perder Se você ou algum familiar sofre com vícios, dependência de drogas e remédios, bebidas, jogos e tantos outros que afetam sua vida Venha participar da Missa da Independência e Libertação dos Viciados E receber a água benta da libertação da Gruta Milagrosa Missa da Independência e Libertação dos Viciados Em setembro, nas paróquias do Senhor Bom Jesus dos Milagres Em setembro, nas paróquias do Senhor Bom Jesus dos Milagres E onde esteja fica mais certa Eu gostaria de ver vocês Minha am buscava self Minha am transparência Minha amكن Minha am Gruta Milagres Minha am Shaugh Minha mm Participe com sua família da benção da água Senhor, abençoe todos que nos assistem E o copo com água que tantos colocam para abençoar ao lado do seu receptor E assim seja, amém Pensamento do Dia Com Fernando Fraga